Bom dia meu povo, quando me pergunto mais você acorda, você tá aqui, presta aqui a minha, lá a luz, que eu sou uma pessoa, o dia é super bom pra mim, agora a noite, quando cheguei a noite de me fazer as coisas, é o que eu fiz na jantinha, eu vou deixar depois um videozinho aqui pra vocês, pra mim amor, uma hora eu tinha jantado mais um pouquinho mais, mas depois vendeu jantando mais a gente, e aí foi um purêzinho de batata, macarrãozinho com linguiça, e aí a pia tava toda limpa, tinha nada sujo, o resultado tá aqui, aí já era mais de 9 horas, quando a gente terminou de jantar, ela tava com muito sono, aí não deu pra mim, lá vai essa luz, se a gente formar, se eu quisesse, aqui, não tem nem a mesa, e hoje eu vou falar pra vocês nesse vlog, né, que mano, ela tá com a carvícula quebrada, então assim, chegando de dois altos, que acho que tem sido um pouco difícil os dias, mas em tudo vai graças, né, então eu vou aqui lavar minha louça, e depois eu volto pra gente conversar um pouquinho, e é isso, se embora pra mais um vlog, eu consigo ir em 40 da manhã. Terminei aqui a louça, gente, deixa eu falar desse detergente pra vocês, vocês sabem que aqui eu só usei pê, já usei pê por muitos anos, detergente eu não troco, e ela é perfeita, rende muito, lava super bem, e ontem eu comprei esse daqui, mas eu me surpreendi com esse detergente, porque esse detergente não é normal, olha a cor das panelas, deixou tudo muito mais brilhando que esse daqui, gente, e ele abre as panelas, olha isso aqui, chega a sair aquela cor cinza cinza do alumínio, ele limpa super bem o alumínio, eu tô passada com esse detergente, ele é, vai focar, elimina 99% dos germes e bactérias, cura higienese e protege, tô chocada, eu lavei as minhas taças, olha aí a louça, vocês estão vendo, né, que tá brilhando, lavei as taças, é porque tá lá atrás, mas olha o modelo disso aqui, comprem aí, teste, ele é mais carinho que o outro pouco centavo, né, ele foi 3 reais e 9 centavos, eu acho, esse daqui vai ser uns 2,80, mas compre que vale a pena, porque eu tô chocada com o resultado dessas panelas, viu, vou montar uma mesinha aqui de café da manhã, ainda tô aqui na cozinha, vocês acreditam, tem mais de 6 ó, 6,5, eu acho que vai chamar amor, coloquei aqui as nossas xícaras, da Lanzinho da Manoela, na verdade é o look, tem esse biscoitozinho aqui que eu comprei a minha amiga, gente, esse biscoito é muito delicioso, pela misericórdia, esse daqui é leite condensado, esse daqui é alguma coisa com goiabinha, mas é muito gostoso, velho, real, e tem um bolo que eu fiz aqui, já acho que foi ontem, foi antes de ontem, fiz um bolo bem grande da manhã, já tem, aqui é a nossa mesinha de café da manhã, e eu vou lá ver se eles estão acordados, provavelmente não estejam, mas eu vou chamar meu pai de trabalhar pra gente tomar café, e o Manoela se não estiver acordado, infelizmente, vai ficar pra tomar café depois. Olha quem acordou aqui, dá bom dia? Dá bom dia pro pessoal? A bagunça aqui, gente, tá tudo trepado, que eu tô passando pano, eu botei a cama de Manoela aqui no quarto, na sala, como a gente tem sofá ainda, porque como ela tá com o braço assim, pra assistir, porque pra dar segura no salado ela é ruim, mas aí eu tô arrumando a casa, ela pediu pra mim colocar a cama de volta no quarto dela, e aí eu vou botar, e aí a gente vai tomar café, né filha? E depois a gente vai brincar de... de escolinha, né? Acordou um pouquinho tarde, hoje era esperado mesmo pra hoje, e aí a gente vai brincar um pouco, depois que ela vai tomar café, tá dormindo de novo? Tá dormindo de novo não, conta pro pessoal o que aconteceu com você aí nesse braço. Você caiu o braço. Caiu, não foi? Foi, mas tá quase... Mas tá quase boa já, né? Uhum. E isso é o que que tem no seu braço? É uma boia. Isso aqui é o que, ó? Uma boia. Uma tipoia. Né? Dá bom dia pra mãe, coisa linda, tá? Bom dia. Diga, eu vou tomar café. Tomar café. Tomar manuinho o que é isso? Um cafezinho aqui de manuela, ela acordou, não tomou café com a gente, não foi filha que acordou agora? Tem um iogurtezinho aqui, uns biscoitinhos, ela disse que não quer, mas ela gostou que só diz o biscoito. E um queijinho que ela gosta. Vamos tomar café? Uhum. Um queijinho. Tá gostoso? Tô inserido. Quer comer? Bota um desenho. Uhum. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto